É gelado, eu te esquento, eu não rego o fogo, não. Bota! Vamos mais uma? Não, ficou ótimo. Ah, Camilho, repete mais uma, vai. Ok, vou repetir. Não, ficou ótimo. Você tem os dois álbuns mais ouvidos dos últimos 15 anos. Você também se sente uma vitoriosa? Eu sempre fui uma estrela, desde criança. A gente sabe que você... Sabe do quê? Não era assim no colégio. Pode parar aqui que ele vai descer, viu? Quem é você? Eu sou sua fã, sua maior fã. Agora vem, tira uma selfie comigo. Não tem tarde nesse caralho. Você ainda não colocou o uniforme? Vamos, Camila! Oi, Camila. Volta aqui, Camulinha. Vai me dizer que você não tinha vontade de ser loira. Solta-me, larga! Larga ela! Eu não consigo viver isso de novo. Eu voltei do futuro. Não entendi. Eu era uma cantora rica, famosa e gostosa. Gostosa aonde? Eu vou te provar que tudo que eu estou te falando é real. Cabeça. Então, passe para a esquerda. Eu não posso continuar vivendo essa vida em 2004. Você precisa ser mais você. Camila! Você acha que eu vou conseguir ser popular com esse visual aqui? Tem que dar um ramp na parada. O cabelo dela ficou bem bonito, né? Hã? Escuta aqui, deixa eu te falar uma coisa antes de você começar com o seu show de mediocridade. Vai tomando seu ovo. Se sinta-se comigo, a famosona já. É melhor pedir selfie agora, viu? Fazer isso é difícil. Selfie? Eu sou mais eu! Você pode até se esconder atrás desse cabelinho liso aí. Mas você não me engana. Tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Se é pra viver a parada toda de novo, vamos viver toda de novo. Vai. Yeah! Isso aqui é muito mais sexo, né? Com certeza que a Anitta deve estar roubando todos os meus seguidores. Quem é Anitta?